A prisão do traficante Neida Conceição Cruz, o Facão, de 32 anos, colocou em alertas polícia civil e militar. Não é para menos. Acredita-se que a guerra entre a quadrilha de Paulo César Silva dos Santos, o Linho, e a de Facão recomece. As áreas de conflito são o Morro do Timbal e a Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, onde o tráfico era chefiado pelo grupo de Neida Conceição. Outros pontos dominados pelo criminoso são as favelas Roquete Pinto e Praia de Ramos, além de parte da favela de Acari, onde ele dividia o comando com Traficante Derico. A disputa entre as duas facções começou em outubro do ano passado, quando Linho tomou as bocas de fumo do Morro da Lagartixa, em Costa Barros, de Derico. Facão e o traficante Robson André da Silva, o Robinho Pinga, saíram da quadrilha de Linho. Facão foi preso na sexta-feira por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, D.R. Ele era um dos traficantes mais procurados do estado. Ney, que foi detido quando estava numa casa na favela de Acari, não reagiu. Estava com o soldado paraquedista do Exército Marcelo Santos das Dores, de 22 anos. Segundo a policia, o militar atuava como segurança do traficante. Com o facão foram apreendidas uma pistola, duas granadas e pequena quantidade de coca. Relação de bens as investigações sobre a quadrilha do traficante continuam. A polícia quer prender o sucessor de facão. Os policiais ainda estão fazendo o levantamento de possíveis bens que o bandido teria adquirido com o dinheiro da renda de drogas, mas que estão em nome de laranjas. Entre os bens teria até uma fazenda em Minas Gerais. Os carros utilizados por facão já foram relacionados durante a investigação. O criminoso, que fazendo aniversário no próximo dia 22, está numa sala destinada a presos de sua facção na Políntia. O bandido responde a processos na Justiça por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Ney é acusado de cobrar pedágio e ativas de cumbis que circulam no Timbal e de empresas instaladas nas áreas dominadas por ele. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.